Alicerçados em Cristo Você pode dizer isso? Alicerçados em Cristo? Diga com a voz de quem já jantou Você não jantou, não? Nem eu Mas o almoço foi bom, não foi? Diga assim, alicerçados em Cristo Alicerçados em Cristo Esse é um tema Que a nossa convenção, que a nossa liderança escolheu E por todos os lugares Vários lugares nós estamos passando Nesse feriado Nós estamos abordando esse tema Estaremos amanhã em Iporá E é o mesmo Isso é um alinhamento, isso é maravilhoso, né? É um alinhamento Alicerçados em Cristo Você é alicerçado em quê? O que é um alicerce? Alicerce é um fundamento principal Para uma construção É por isso que a Bíblia vai dizer Que uma casa Que é edificada Na areia Não subsiste Porque sem alicerce Sem profundidade Escute bem Sem sapatas Eu não entendo quase nada De construção Mas eu sei que existe um negócio chamado sapatas Que é o que sustenta É o que dá profundidade Estabilidade Olha pra mim E preste bem atenção Nunca se ouve Uma geração Tão instável Quanto a nossa Nunca se ouve Uma geração Tão fragilizada Emocionalmente Quanto a nossa A nossa geração Criou a palavra Chamada bullying A nossa geração Criou a palavra Chamada pânico Estresse Até dois mil Ninguém falava Nessa palavra Chamada estresse E são coisas Que vai desestruturando Não a igreja Porque a igreja Está alicerçada Na pedra angular Que é Cristo E nem as portas Do inferno Prevalece contra a igreja Mas a verdade É que tem muito crente Tem muito crente Que está na igreja Que não é alicerçada Em Cristo É instável Uma hora está lá em cima Outra hora está lá embaixo Claro que é certo Que nem todo dia A gente sorri Mas não é certo Essa instabilidade Uma hora está firme Outra hora está rebelde É gente Que não consegue mais Vencer o pecado Gente que não consegue Mais refrear A própria língua Gente E quando eu digo gente Eu estou dizendo gente Que não é só jovem Que não consegue mais Jejuar Não consegue mais Ler a Bíblia Estar aqui Participa Ele até vem No conclave religioso Ele até participa E gosta da liturgia Porém Não tem mais alicerce Que é isso Não tem mais base Não tem mais raiz Não tem mais Escute firmeza Porque A raiz É como um alicerce Que sustenta uma árvore É por isso que tem muitas árvores Que não suportam Vendavais Quando o vento vem Arranca ela Cai e vai embora Mas existem outras Que a sua raiz Não depende apenas Da fotossíntese Da folha A sua raiz É tão profunda Que ela consegue Pegar água Lá no subsolo Que é isso Ela não depende Do exterior Ela depende Do que está aqui dentro Quem está entendendo Essa palavra Aí quando o vento vem É como a Bíblia Vai dizer A palmeira O vento sopra E não quer dizer Que ela não curva Ela até curva Mas quando o vento passa Ela levanta de novo E canta a vitória Firmeza Estabilidade Profundidade É o que o diabo pensava Que Jó não tinha Jó te serve Pelo que o Senhor Deu a ele Essa Esse era o álibi Do inimigo É claro Que ele é tudo Que o Senhor disse Porque o Senhor Deu tudo Para ele Ele não falta nada Ele é rico Ele é o mais rico Do oriente A base dele Não está em ti A base dele Está naquilo Que o Senhor Pode dar É por isso Que muito crente Não conhece a Deus De verdade Porque ele vem Para a igreja Por causa da campanha Nada contra a campanha É muita gente Que vem para a igreja Por causa daquilo Que Deus pode fazer Tem até outros Que vem Pelo que Deus pode realizar Aí quando o pastor Diz Quem quer aceitar Jesus Não levanta a mão Por quê? A base dele Não está em Cristo Está nas bênçãos Nas conquistas Só que o diabo Não sabia Que Jó Não era apenas Escute Um mero espectador Jó era Um adorador Você conhece a história? Eu não vou me ater Que num passar De vento Jó perde Todos os seus animais Os seus filhos Todos morrem Jó perde a saúde Só resta para Jó Um caco de telha Mesmo assim Jó E muitas vezes Olha para cá Se abalou Mas se manteve Na mesma posição Escute isso A casa Ela pode até trincar a parede Aí a gente vem E passa o argamassa Quem já fez uma reforma Aqui em casa Sabe o que eu estou dizendo? Às vezes a parede Fica um pouco sujinha A gente vem lá A gente vem lá E passa um cal Quem já usou o cal Aqui? Aí fica branquinho De novo Não significa Que a casa Que teve rachadura Infiltração Vai desabar Porque mesmo Com algumas rachaduras A sua edificação É constante Que isso pastor? Eu vou dizer Jó chorou Chorou Jó sofreu Sofreu Mas disse No sair do ventre da minha mãe E no voltarei para lá Eu estou no pior momento Da minha vida Mas eu estou alicerçado Bendito seja O nome do Senhor O alicerce da mulher do Jó Não aguentou Ô Jó Deixa eu falar um negócio para você Ele disse Fala meu bem Ela disse Amaldiçoa o seu Deus E morre Jó Irmão Vocês que não são solteiros Vocês não sabem disso Mas quem é casado sabe Quando a mulher desanima Acabou tudo Sim ou não? Cadê os irmãos? Casado É verdade ou não é? Quando a mulher fala Meu bem Lá em casa é assim O dia que ela fala Meu bem Eu não estou sentindo de viajar Eu disfarçado as malas Quando vocês casarem Vocês vão saber disso Quando a mulher chega a dizer Eu acho que não vai dar certo É porque Deus está te avisando Escute E mesmo a mulher do Jó Não acreditando O Jó falou para ela Meu bem Você fala como uma louca Como assim? Tudo que nós tínhamos Era de quem? Era nós Não Tudo que nós tínhamos Era de Deus Eu não tenho nada contra A geração do coach Eu também não tenho nada contra Da geração que Lê livro de alta ajuda Não tenho nada contra De quem despreza a escola dominical Para assistir vídeo no YouTube Eu não tenho Eu não vim criticar você Que não vem no culto Terça-feira De ensino Ouviu seu pastor Para poder ver uma mensagem Pronta no YouTube Nada contra você Mas isso é evidência Mas isso é evidência de quem não tem mais estrutura Isso é evidência de quem não tem mais alicerce Quem troca a Bíblia pelo Instagram Quem troca o joelho dobrado Por uma palavra pronta do coach Está dizendo Eu não tenho alicerce Qualquer vez A moda não A moda agora é pintar a parede de preta Pinta a parede de preta Não, a moda agora é deixar o cabelo grandão Deixa o cabelo grandão Agora a moda é tocar a bateria assim Vamos fazer A moda agora é pôr luz Não, a moda agora é pisar no sal Qual que é a moda de agora? Eu vim dizer para você Quem tem alicerce A moda não muda Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará O que falta para a nossa geração Que evidencia alicerce São as experiências Você quer ver um crente que tem alicerce? São as experiências que ele tem É Você quer ver um crente que diz assim Eu não tenho nada para contar Não tem alicerce não Porque Deus quando resolve Dar uma experiência para alguém Deus está solidificando a estrutura Primeiro Porque Deus não deixa você passar por vento nenhum Sem antes não te qualificar Aí você vê muitos jovens Muitas moças, rapazes Que entendem de rede social Entendem de concurso Entendem do Vila Entendem do Goiás Entendem de basquete Entendem de tudo, irmão Mas quando fala da Bíblia Não sabe nada Quais são as suas experiências com Deus? Why? Qual que é o seu dom? Why? Você já fala em língua? Why? Você já viu um anjo? Vixe Está faltando experiência para a juventude Está faltando experiência para a geração E eu vim aqui nessa noite Primeiro dia Para dizer para você Deus quer dar experiência para você É uma casa que mesmo simples Escute Uma casa que mesmo simples Os anos não derrubou ela Sabe por quê? Porque o alicerce dela é Se eu falo assim É porque eu só não conheço a minha história E você não sabe da minha Existe super-homem? Não 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 existe grandes homens? Não Existe um grande Deus Que capacita pequenos homens Discutir o que eu vou dizer para você Do mesmo jeito que Deus olhou para o Jó E quem olhava para o Jó Dizia Não falta nada para esse cara O cara tem tudo Deus diz falta Vou dar estrutura para o Jó É por isso que lá na frente Jó fala assim Antes eu te conhecia de Me ajuda? Vamos Eu te conhecia de Agora os meus olhos Agora eu tenho esse P E esse Deus olhou para mim um dia E me fez entrar em uma clínica psiquiátrica E eu me lembro Do jeito que eu cheguei naquela clínica Olha para mim Eu pesava Mais de 150 quilos A família Já não sabia o que fazer comigo Porque aparecia uma depressão E depois vimos que não era Alguém dizia que eu estava maluco Outro dizia que eu estava endemoniado Eu sou da Roça, irmão Do lugar muito simples Eu fui criado pela minha avó E pelo meu avô Dois analfabetos Ninguém sabia nada o que fazer comigo Uma tia me buscou E me levou para Brasília Nunca tinha visto a cidade grande Nunca tinha andado de metrô E agora eu chego naquela cidade imensa E entro em uma clínica psiquiátrica Eu me lembro que a primeira vez Que eu cheguei Naquela clínica Na recepção Havia uma moça Amarrada Pela camisa de força Pela equipamento Eu não sei se era exatamente Uma camisa de força Mas pelo equipamento Ela subia os dedinhos Arrancava o próprio cabelo Mastigava e engolia Totalmente Ensandecida Do outro lado Um rapaz Forte Uma aparência bonita Todo urinado E defecado E a mãe desse rapaz Diz para mim Você vai consultar com quem? Eu falei Doutor Arnaldo Ela diz Vixe É o pior O homem é doido E cuidado Se ele te internar aqui O banho dele é de mangueira E eu falava com Deus Parecendo Jó E Deus não dizia Quem já teve uma experiência Assim com Deus Deus parece que está em silêncio Te observando E aí o diabo diz É o seu fim Não é não Deus não perde o controle De nada Deus está te dando experiência Eu chorava E Deus sabe como eu chorei E mesmo no silêncio de Deus Mesmo os amigos Se afastando Mesmo não recebendo mensagem Nem orações Nem convites para cantar Olhe para cá Eu comecei a conhecer o Deus Que estava comigo de perto A harpa cristã vai dizer Os mais belos hinos E poesias Foram escritos em Em o quê? E do céu As lindas melodias Se ouviram Na escuridão Deus está me usando Para dizer O seu maior sofrimento Será o seu maior testemunho E você não vai desabar Porque é Cristo Quem te sustenta Me lembro Quando eu entrei No consultório dele A primeira vez Paredes repletas De diplomas Um homem bem distinto Estudado Intelectual Sentei ali Eu parecia um bichinho Que caiu da mudança Sabe gato escaldado? Era eu Ele disse Para mim Muito bem Você é Lucas Do interior? Eu falei sim Ele disse Você mora em Séries? Eu falei não Eu moro em Nova Glória Quem conhece Nova Glória? Oh Quem nunca viu falar em Nova Glória? Está perdendo nada Irmão Que lindinho Na época tinha 3 mil habitantes Hoje deve ter uns 5 Fui explicando para ele Ele falou Tudo bem Lucas Você vai se apresentar Vai contar sua história para mim É o nosso primeiro dia Depois eu vou me apresentar para você Ok? Eu falei ok E comecei a dizer Eu tenho tal idade Sou de tal lugar Fui criado pelos meus avós E fui dizendo E a gente que é crente A gente gosta de falar que é crente Sim ou não? Sim ou não irmãos? Quando alguém pergunta Você é crente? O que você fala? Graças a Glória Glória Aí eu fui dizendo E quando eu disse assim Eu sou Evangelho Quando eu falei Evangelho Ele disse o que? Eu levei um susto Eu disse como? Ele disse Para, 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 para Quem é que você é? Eu falei Evangelho Ele disse crente Eu falei é Ele tirou o óculos Bateu na mesa e disse Mas não é possível Deixa eu te interromper Me desculpa a minha indiscrição Mas deixa eu falar para você aqui Depois você continua se apresentando Você não sabe O que esse povo Já me deu trabalho aqui O meu nome é Arnaldo Eu sou formado nisso E foi dizendo O homem era pós-graduado pela UNB Ele era reitor da faculdade Ele era psicanalista Ele era formado em psicologia Até hipnotizar Ele sabia E foi dizendo Eu sou aquilo E olha eu vou falar para você Eu sou ateu Aí eu falei pronto Agora ficou bom mesmo Ateu É O meu Deus é o ar Meu Deus é a natureza Meu Deus é o sol Eu falei Deus quem foi Cala a boca Chamou a secretária E deu um sabão nela E disse Eu já pedi para você Sou incompetente Não cadastrar Esse tipo de gente E ele cochichou para ela Você sabe o que eles já Prontaram aqui A moça ficou assim Mas doutor É porque foi indicação Doutor Antônio Miguel Disse Ele não interessa E tacou os pés nela Ela saiu Ele olhou para mim nervoso E disse Olha aqui Você é macho Eu falei Sou Ele disse Então pega na minha mão Peguei Ele falou assim Eu vou te atender Eu vou até te tratar Mas eu não quero saber De negócio aqui De igreja De Deus Nem de céu E nem de bíblia Combinado Eu estava pegado Na mão do homem Eu falei Combinado E começamos o tratamento Irmãos Eu fui diagnosticado Com a enfermidade psiquiátrica Chamada TOC Quem já ouviu falar? Começa com a ansiedade excessiva E evolui para o TOC E o TOC tem três níveis Que é transtorno obsessivo compulsivo Um, dois, três e quatro Eu estava no nível quatro Eu não vou entrar em detalhes Mas foi o pior vale E a pior fase Da minha história Eu comecei a tomar Um remédio De tarja preta Chamado frontal De mil miligramas Só conseguia dormir Com esse remédio Para você entender O nível do poço Que eu entrei Não tinha amigo Não tinha ninguém Mas Deus estava lá Ele está me usando Para dizer para alguém Não importa O vale que você se encontra hoje Eu posso todas as coisas E nenhum dos meus planos Vão ser frustrados Eu ia nesse consultório Com o doutor Arnaldo De quinze em quinze dias Para uma terapia Eu já tinha feito ali Umas sete, oito sessões Escute isso Tomando remédio E eu me lembro Que lá pela décima Nona Não me lembro exatamente Sessão Quando eu entrei Ele estava sentado Com uma folha Assim em cima da mesa dele E disse Sabe o que é isso? Falei não Ele disse Isso aqui é um protocolo É um formulário Para saber como é que está sendo A posologia Se eu for aumentar a dosagem Diminuir do remédio Para ver como é que está sendo Falei como é que funciona Ele disse Você vai deitar no divã Quem sabe o que é divã? É aquele sofazinho Né deles Você vai deitar no divã Tem algumas perguntas aqui Eu vou responder E eu quero que você responda Sem pensar muito E sincero Falei Pode mandar Eu não minto não Ele disse Olha Responde o que vier na cabeça Bem verdadeiro Tudo bem? Eu falei Tudo bem Ele se levantou Colocou um fundo musical De saxofono Eles gostam disso Né? Diminuiu a luz Da sala Do consultório Pegou a folha Começou a andar pela sala E falou Fecha os olhos E eu fechei E ele foi perguntando Perguntou a primeira Eu respondi Perguntou a segunda Eu respondi A terceira Eu respondi Escuti isso Lá pela décima questão Ele falou Lucas fecha os olhos Eu falei Tá fechado Ele disse assim pra mim Imagina Eu falei Sim Ele disse Você está no seu quarto Tá tudo escuro E é madrugada Eu disse De repente No meio da noite Você começa a sentir Angústia Da ansiedade Do toque Eu disse Você puxa a gaveta Não tem remédio Não tem como comprar Porque precisa de receita E você não tem O celular está descarregado Não tem telefone fixo Escute isso Irmãos Você lembra que eu tinha Um combinado com ele Já tinha mais de meses Que eu tinha pegado Na mão dele Quem lembra do combinado Não podia falar De Deus De céu De igreja De crente E de bíblia E eu não falei Já era assim Quase um ano De tratamento Eu estava na minha Olha quem falou De Deus Ele disse assim Aí no meio Dessa angústia Não tem ninguém Não tem amigo Não tem remédio Não tem telefone Não tem pai Não tem mãe Não tem Deus Quem é que pode Com o nosso Deus Irmãos Se ele quiser O inferno inteiro Não pode o deter E eu disse sim Ele disse Naquela angústia O que é que você faz? Aí eu pensei bem Para responder Falei Doutor Ele disse sim Eu falei Só quer mesmo saber Porque eu lembrei Do combinado Não podia falar Como é que eu ia falar Sem falar Ele disse Como assim? Eu falei O senhor não quer pular Essa pergunta? Ele disse Não responde Todo mundo responde Você não é melhor que ninguém Falei Só quer mesmo saber O que eu faço No meu quarto De madrugada Quando não tem ninguém E eu começo a sentir A vontade que eu tenho De morrer Ele disse É isso mesmo O que é que você faz? Eu falei Eu vou falar Ele disse Pode falar Eu falei Então eu vou dizer Ele disse O que? Eu falei Quando eu estou sozinho No meu quarto Ah irmãos Eu me lembrei Das madrugadas sozinho Eu me lembrei Quando o diabo dizia Que a única saída Era morrer Eu disse para ele Doutor Eu fecho os olhos E com muita fé No meu coração Eu canto Ele disse Ele disse Canta o que? Eu falei Louvores ao meu Deus Ele disse Ah É coisa de igreja Eu falei É Ele disse Tá bom Tá respondido Tá respondido Já entendi Não começa não Eu falei Tá bom Ele disse Vamos para a próxima Eu falei Vamos para a próxima Quando ele foi Quando ele foi para a próxima Ele fez assim Vixe Falei o que? Eu disse É Vixe Falei fala Eu disse É Vixe Aí eu disse Pula Não Você vai responder Falei Então fala Ele disse Não é porque Sabe o que é? Falei o que doutor? Ele disse Não é porque Você respondeu a décima A décima Falei foi E eu disse E a décima Primeira É uma demonstração Da pergunta anterior Aí eu falei Para ele O senhor quer então Que eu cante? Ele disse Eu não O protocolo Eu sei que tudo pode Eu disse Cantar agora? Ele disse É canto Que você canta Lá no seu quarto? Eu falei Assim? Ele disse É Eu sentei Ele disse Canta Eu falei E agora Meu Deus? Ele disse Eu vou virar aqui A cadeira Para você ficar Mais à vontade Ele virou a cadeira Ficou de braço cruzado E eu cantei O que eu cantava Sozinho Só eu E o doce Espírito Santo Fechei meus olhos E comecei a dizer Assim Se tu Me ama A Deus Suplica E não recebe E não recebe Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis E infalíveis Para te valer Por que te abates Oh mim? E te comove Perdeu E não recebe Em Deus Jesus Espera E não recebe Porque Comigo Eu sei Que o meu Redentor Viva Deus Deus está pegando Na mão de alguém Para dizer Preocupa não A política Vai bagunçar Vai ter guerra mesmo A pandemia Está aí Mas eu estou No controle Eu ainda Cuido Da minha igreja Eu ainda Estou No comando Eu ainda Am a senhora E não recebe Eu ainda Eu ainda Eu ainda Eu ainda Estou